Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do canal do Dicas Cartola, tudo sobre Fantasy Games você encontra aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e também ative todas as notificações, combinado? Semanalmente temos vídeos aqui falando de Cartola, falando de Rei do Pitaco, de notícias, novidades, tutoriais e dicas para ajudar você a imitar e faturar nos Fantasy Games, beleza? Hoje vamos falar da nona rodada do Campeonato Paulista 2022, lembrando sempre que o Rei do Pitaco é patrocinador oficial do Paulistão 2022 e vem com mais uma Superliga, a Liga dos 100 mil reais, 50 mil reais garantidos para quem terminar em primeiro lugar e 50 mil reais distribuídos para milhares e milhares de pitaqueiros que participarem, se inscreverem nessa sala, beleza? Beleza? Ao meu lado aqui tem o Alex Santos, que para quem não sabe é meu irmão e vai me ajudar aqui a dar dicas para vocês para essa rodada, beleza Alex? Beleza, beleza. Quem não conhece, eu sou um dos administradores aqui do Dicas Cartola, desde o comecinho junto com o Anderson. Venho aqui participando mais do YouTube e do Telegram também, para quem não sabe tem o link aqui embaixo do Telegram, tá bom? Boa Alex, boa Alex, muita gente não sabe, ele é meu irmão, ele também participa aqui e também está dando as caras, a gente não está com a câmera ligada aqui hoje, porque o nosso computador está em manutenção, mas em breve estaremos aqui fazendo vídeos, lives aqui, muito conteúdo, muita interação com vocês, beleza? Beleza? Vamos lá então começar Alex, com as dicas para essa rodada, vou começar aqui falando de SG's, vamos lá começar de um SG que eu acho interessante para essa rodada, que é a defesa do Santos. Muita gente está com o pé atrás com o Santos, mas também o Santos não estava colaborando, né? Estava tomando muito gol, muito gol besta, estava perdendo em casa, fazia tempo que o Santos não vinha numa fase tão ruim, tão ruim, demitiu o Caribe a rodadas atrás, perdeu para o São Paulo Clássico, mas é um time que eu vejo que tem sim potencial para segurar o SG contra o Grêmio Novo Horizontino, lembrando que o Grêmio Novo Horizontino é o lanterna geral, da classificação geral do Campeonato Paulista, o time está muito atrás do time que está acima dele ali, perto da lanterna, é um time que vem muito mal, apesar de ser o terceiro time que mais finaliza para gol, é um time que marcou apenas um gol no Campeonato Paulista, faz a sua pior campanha de toda a história do Campeonato Paulista, vai estar perigando de ser rebaixado o Grêmio Novo Horizontino e vai pegar o Santos que, cara, tem alguns jogadores muito bons no sistema defensivo e eu vejo que tem grande potencial para segurar o SG nessa rodada contra o Novo Horizontino. Se o Santos não segurar o SG, mano, na boa, esquece o Santos na reta final do Campeonato Paulista e escalar só os caras lá da frente que estão pontuando bem. Mas nessa rodada, o Santos tem um grande potencial, uma grande probabilidade de não levar gol contra a pior equipe do Paulistão. A equipe que é o terceiro que mais finaliza, fez só um gol no Paulistão e é um time que tem sido saco de pancadas de vários times do Paulistão. Alex, para você, qual o SG interessante para essa rodada? Temos o Palmeiras, é uma opção aí bem segura, caso vá com o time titular. Vem mantendo o padrão defensivo, não sofreu nenhum grande perigo nessa última rodada. E nessa rodada agora, enfrenta a Inter de Limeira, que falhou bastante contra a Ferroviária na rodada passada. E para você, tem algum SG ousado nessa rodada? Tem sim, tem sim. Só complementando o que você falou do Palmeiras em Inter de Limeira, você falou do último jogo, foi o último jogo pelo Campeonato Paulista, né? No meio de semana, jogou na Copa, na Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. E empatou em 2x2, mas era um jogo que estava num contexto totalmente diferente desse jogo aqui pelo Campeonato Paulista. Beleza? Beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. Boa, então vamos lá, então vamos seguindo com as dicas aqui. Um SG que eu acho interessante para essa rodada é o do Guarani, tá? O Guarani venceu e venceu bem a Ponte Preta no Clássico de Campinas na última rodada. É um time que tem um potencial, eu confio muito no time do Guarani. Tudo bem que é um time que está se preparando para a disputa da Série B 2022, mas é um time que tem um potencial para poder segurar o SG nesse jogo contra o Santander, né? O Santander é um time que não vem tão bem, 25 jogos sem vitória. Dos quatro últimos jogos, jogando fora de casa, marcou gol em apenas um jogo e ficou três sem marcar gols. E vai pegar um Guarani aí que, na minha opinião, vem jogando bem. Apesar de ter apenas um SG conquistado dentro de casa, é um time que tem jogadores de defesa que tem grande potencial para pontuar bem com vários scouts, além de SG, além de desarme nessa rodada. Então o Guarani é a minha indicação de SG para essa rodada. Você tem um SG interessante aí, Alex, para essa rodada? Tem sim, o Mirassol. Ele vem melhorando defensivamente. Na rodada passada, mesmo levando um gol, a equipe sofreu poucas chances de sofrer gols. Em frente à Ponte Preta, que nas últimas rodadas caiu muito de rendimento em todos os setores. Nas últimas três partidas, a Ponte marcou apenas um gol e é muito dependente do Luca. É isso mesmo, é isso que você falou. A Ponte Preta aí vem mal. O clássico contra o Guarani deixou isso muito claro, muito evidente. As falhas que o time tem cometido, é um time que não vive um bom momento. Chegou agora, nessa semana, o Hélio dos Anjos, o novo técnico do time. Teve pouco tempo para treinar, para preparar a equipe para essa rodada. Tem alguns desfocos importantes. Ele não vai poder contar com alguns jogadores para esse jogo contra o Mirassol. Então, a Ponte Preta não vive um bom momento. Já o Mirassol vem em uma sequência muito boa. Muito boa. O time vem de três jogos sem derrota e chega embalado para esse jogo contra a Ponte Preta. Eu acho que vai ser um jogo de bastante gosto para o Mirassol. Pelo que o Mirassol tem criado, tem produzido. Eu acho que é um jogo interessante de gosto para o Mirassol. Jogadores de defesa que vem pontuando muito bem, com participação direta, em gol, assistência. Então, eu acho que é um jogo bem interessante para a gente poder ficar de olho nessa rodada. Beleza? Vamos, então, agora falar de jogadores de meio campo para essa rodada. Temos bons nomes aqui para essa rodada. Eu vou começar falando de um aqui. Vamos ver como está o status dele. Até onde eu olhei minutos atrás, ele estava comprovável. Mas o Rei do Pitaco tem atualização constante a todo momento. Olha só. Estou falando aqui de Gabriel Sara. Está comprovável para essa rodada. É um meio que quase marcou um gol no Clássico contra o Santos. A pena que o zagueiro tocou na bola ali. Mas é um meio de São Paulo que tem sido bastante angular. E tem participado bastante das principais jogadas ofensivas do time. E rodada após rodada, vem pontuando muito bem com média básica. 3,4, 2,9, 4,6. Fez 14 pontos ali na rodada 6 contra a ponte preta. Fez aquele gol de cabeça. Aliás, uma indicação do Alex naquela rodada. Pouquíssimas pessoas indicaram o Gabriel Sara e ele. Foi muito bem naquela rodada. E no jogo contra o Agua Santa. É um jogo que deve ser um pouquinho mais chatinho para o time de São Paulo. Acho que o São Paulo pode sofrer um pouquinho ali mais a marcação. Acho que o Agua Santa vai chegar mais firme nesse jogo contra o São Paulo. Mas o Gabriel Sara é um cara dos meias do São Paulo. É um dos mais regulares dos últimos jogos pelo time de São Paulo. Então fica aqui a nossa indicação. Lembrando que o jogo de São Paulo é na segunda-feira às 3 da tarde. Até lá muita coisa pode acontecer. Mas de momento a gente já indica o Gabriel Sara para essa rodada. E para você Alex, qual o meio que você indica para essa rodada? O nosso segundo meio aqui é o Luiz Oyama do Mirassol. Meia que nas últimas 5 rodadas pontuou acima de 5 pontos de média básica. E nesses últimos 5 jogos deu 4 assistências para gol. A ponte caiu muito ofensivamente. Defensivamente enfrenta uma equipe que vem crescendo a cada partida no Paulistão. Para você tem algum meia ousado para essa rodada? Tem, tem sim. Só falando aqui do Oyama. O aplicativo do Neto Pitaco está meio bugado. Na verdade ele deu duas assistências para gol. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Ele só deu uma assistência para gol porque duplicou aqui. Vocês estão vendo aqui? Está duplicado. Mas é o problema que o Neto Pitaco já está trabalhando em cima para poder corrigir. Mas independente disso, só complementando o que o Alex falou. É um cara que nos últimos jogos tem pontuado muito bem. Principalmente nos últimos 4 jogos. Que o Alex comentou. Ele pontua muito bem com vários scouts. É um volante, para quem não conhece. Mas de muita mobilidade. O cara pontua muito bem com desarme. Com interceptação. Então é um scout a mais. Que ele pode pontuar. Pontua com falta sofrida. E também com finalização e assistência para gol. Então essa indicação do Alex é muito boa. Vai pegar uma pontipeta que não está bem. Principalmente psicologicamente. É um time que é muito dependente do Luka. Tem seus meias ali. Jogadores de frente. Que são, conduzem bastante a bola. E que vem cedendo muito desarme para os volantes adversários. Então no Izoyama é uma boa opção de meia que o Alex deu aqui. Eu quero aproveitar e trazer um outro meia. Mas um meia mais ofensivo para essa rodada. Como o Prachets não deve jogar. Né? Ele praticamente não deve jogar. Não. Ele não vai jogar nessa rodada. Quem aqui é a nossa opção ousada para essa rodada é o Johan. Acho que o Johan pode ser uma boa opção. Para você que é diferenciar nessa rodada. Tá? O Johan está jogando muito. Está jogando muito mesmo. O cara que chegou. Está jogando demais. Aí caiu com uma luva para o Red Bull Bragantino nessa temporada. Tem dois gols marcados. Duas assistências. Tem duas finalizações na trave. Tudo isso em quatro jogos para o time do Bragantino. Tá? É um meia que ele deve jogar mais próximo do gol nessa rodada. Como eu comentei. O Prachets está fora. E o Johan por característica. Ele rende muito mais próximo da área. Próximo dos atacantes. Né? E vai enfrentar o Corinthians. Que defensivamente ainda não se acertou. Está sofrendo alguns gols dos últimos jogos. E esse jogo tem cara que deve sair gol para os dois lados. Tá Alex? E o Johan é junto com o Arthur. Um dos caras que mais participam em jogadas de gol. Da equipe do Bragantino. Então é uma boa opção para essa rodada aqui. Como eu comentei com vocês. O aplicativo está meio bugado. Então aqui você vê que está duplicando algumas pontuações. Mas veja que ele tem finalização na trave. Do jogo contra o Novo Horizontino. E também aqui na rodada 8. Se não me engano é contra o São. Acho que é o Ituano. Não lembro agora quem foi. Mas são dois jogos seguidos. Metendo bola na trave. Então o cara tem pontuado muito bem. Olho no Johan meia do Bragantino. Que eu acho que pode dar bom nessa rodada. E para você Alex. Tem algum meia que você quer destacar para essa rodada? Tem sim. Só um detalhe aí no time do Corinthians. É um time que tem falhado defensivamente. Principalmente em jogadas aéreas. Isso. Exatamente. Vamos falar que o meia é o Rafael Veiga do Palmeiras. Marcou na rodada passada. E é difícil deixar de fora no rei do Pitaco. É o jogador que cria e finaliza diversas jogadas. É o principal batedor de pênaltis da equipe. Enfrenta o Inter de Limeira que tomou 8 gols nos últimos 5 jogos. Caso jogue nessa rodada. É a última opção contra uma defesa que vem mal nos últimos jogos. Para você tem algum atacante aí que você prefere Anderson? Tem. Só vou complementar aqui com o Rafael Veiga. Ele pode ser poupado. Até porque ele jogou o jogo inteiro contra o Atlético Paranaense no meio de semana. Mas mesmo assim caso ele jogue ou atue alguns minutos. É uma boa opção. Acho que é válida a aposta. Porque a Inter de Limeira que o Alex falou. Está muito mal. Muito mal. O time está aí a vários jogos sem vitória. Se não me engano é 4 ou 5 jogos sem vitória. O técnico já está sendo pressionado. Apesar do time ter o artilheiro do campeonato. Ter vários scouts aí que são a favor do Inter de Limeira. Sim. Mas vai enfrentar o Palmeiras que é perigoso. Perigoso e o Rafael Veiga é o principal nome desse time aqui. Caso aconteça alguma mudança de última hora. A gente vai informar vocês lá no nosso grupo do Telegram. Beleza? Vamos começar aqui falando dos atacantes. Tem um atacante que eu sou muito fã. Muito fã mesmo. Desde a reta final da Série B. Ele vem jogando muito bem. Pelo Londrina. Que é o Zeca. O cara está jogando demais. Demais, demais, demais. Uma fase espetacular. Já tem 6 gols marcados em 9 jogos do Campeonato Paulista. É um cara que finaliza pra caramba. Pra caramba. Em média de 2 a 3 finalizações por jogo. E o cara não tem medo. Ele chuta de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Abriu espaço. O cara manda pro gol. Manda pro gol mesmo. Ele vai enfrentar uma ponte preta que vem muito mal nos últimos jogos. 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos. E o Zeca é um cara que tem aí, mano, participado de jogada de gol direto pelo time do Mirassol. Olha só. Gol aqui na rodada 9. Gol na rodada 8. Gol na rodada 7. Gol na rodada 6. Então é um cara que está fazendo gol toda a rodada. E a média dele está muito boa. Acima de 6,4 pontos por jogo. É um cara que consegue pontuar muito bem com média básica. Então uma indicação aqui pra essa rodada é o Mirassol, que vem um grande momento, contra a Ponte Preta, que vem bastante pressionada. E pra você, Alex, qual a sua indicação de atacante pra essa rodada? Temos aí o Marcos Leonardo dos Santos. Não fez uma grande partida contra o São Paulo, como esperávamos, mas não é uma boa opção pra essa rodada. Contra o pior time do Paulistão. O atacante é líder nas principais estatísticas da equipe. Enfrenta o Novo Horizontino, que levou 12 gols em 8 jogos. Outro detalhe importante, contra o São Paulo, ele foi muito bem marcado e teve uns erros ali de arbitragem. Agora vamos falar dos nossos atacantes ousados. Você tem alguma boa opção? Tenho. Só falar aqui do Marcos Leonardo, tem um detalhe, né? Contra o São Paulo ele não foi bem. Mas, porra, é um São Paulo, é um clássico. O Santos não vinha num bom momento, né? Mas fora isso, ele vinha fazendo bons jogos no Campeonato Paulista, né? Fez 5,1 contra o Mirassol. Contra aqui o Santo André foi bem. Aqui contra o Guarani deu uma assistência pra gol. Contra o Corinthians, porra, fez dois gols. Mas é um cara que, mano, um cara que vale a pena. Vai jogar contra o pior time do Paulistão, que nem o Alex falou. E ele é o líder em finalização no time do Santos, né? O Santos é um time que não tem bons números de finalização. Mas ele lidera várias estatísticas do Santos aí. Uma boa opção contra o Antenna do Campeonato, né Alex? Então, putz, vale muito a pena apostar no Marcos Leonardo nessa rodada. Talvez seja uma das unanimidades pra essa rodada. Um atacante que eu quero indicar aqui é o Lucão do Break, né? Do Guarani. O Guarani é um time que finaliza bastante pra gol. Bastante pra gol. E o Lucão do Break é o principal jogador desse time aqui, né? Ele e o Giovanni Augusto, né? Mas eu prefiro mais o Lucão do Break, porque é um cara que, mano, consegue pontuar muito bem com vários scouts. É um cara importantíssimo pra esse esquema. Pra esse esquema não. Pro time do Guarani. E, cara, olha a regularidade de pontos dele. É incrível, né? Mesmo sem gol e sem assistência, o cara tá fazendo pontuações altíssimas. 5 pontos, 6 pontos, 4 pontos. E se o cara faz gol aqui, mano, o cara mita bonito na rodada. Mita bonito. É um cara que vem jogando muito bem. E lembrando sempre, o Guarani, só um detalhe aqui, é o quarto time com mais finalização no alvo do Campeonato Paulista. E o Lucão do Break é um dos caras que mais finaliza certo no gol. Então, vale a pena apostar num cara que vai jogar contra o Santo André, repito. 5 jogos sem derrota. É um time que vem mal e vem cedendo muita finalização para as equipes adversárias. Então, olha o olho no Lucão do Break. O Guarani é um time que finaliza bastante pra gol. O Lucão do Break é o cara que mais finaliza e vai enfrentar um time que cede muita finalização para os adversários. Beleza? E Alex, qual o atacante que você tem pra indicar pra gente pra essa rodada aqui? Eu tenho o Ronaldo Silva, da Inter de Limeira. Uma das apostas menos visadas nessa rodada. É o artilheiro do Paulistão com 6 gols em 8 jogos. Além de ser o líder em finalizações da equipe. Que é a segunda que mais finaliza no Paulistão. Mesmo sua equipe estando mal, é o cara do time. O Palmeiras pode entrar com um time misto ou reserva. Por causa do jogo de volta da Recopa. Sem Gustavo Gomes e o Luan, a defesa vem cometendo muitas falhas. Era isso que eu ia falar, Alex. Eu acho que o Ronaldo Silva é uma boa aposta pra essa rodada. Concordo com a sua indicação. Vai pegar um Palmeiras aí que a gente viu no jogo da Recopa. Sofreu bastante. A defesa sofreu bastante ali. Sem o Gustavo Gomes e o Luan. Ou um dos dois. Então o time do Palmeiras ali no sistema defensivo tá um pouquinho vulnerável. E o Ronaldo Silva é um cara que viveu uma fase espetacular. O cara que tá mitando no Reto Pitaco. Já foi craque da rodada. Passou lá no canal oficial do Reto Pitaco. Nas redes sociais. Tá sempre em destaque. Que tá um cara que vem jogando demais, 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 demais. Vem jogando muito bem. Tem sido bastante decisivo pra sua equipe que não vive grande fase. Não vive grande fase. Vem com muitas dificuldades. Talvez venha com um desfalque pra essa rodada. Mas ele pode ser uma opção caso o Palmeiras venha assim com o time misto ou o time ousado. E o Palmeiras vem levando gols aí nos últimos jogos, né? Então vale a pena sim ficar de olho no Ronaldo Silva. Atacante da Inter de Neimeira. Essas aqui foram as nossas dicas pra essa rodada. Se você gostou, deixa o seu like também. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Quero agradecer aqui o Alex que me convidou pra participar desse vídeo de dicas aqui do Palmeiras e São pra essa rodada. Prometo aparecer mais vezes aqui. Beleza? Valeu Alex pelo convite. Tamo junto sempre, viu? Valeu. Obrigado por aparecer aqui e volte sempre. Valeu galera. Valeu galera. É isso aí. Tamo junto sempre. E siga-nos também nas outras redes sociais. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também entre no nosso canal de dicas gratuitas lá no Telegram. E não perca os nossos vídeos aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo aqui falando sobre cartola, sobre rede pitaco, tutoriais, dicas e muita informação pra manter você sempre bem informado. Beleza? Tamo junto galera. Forte abraço. Boa sorte na rodada. E é nóis.